Opa galera, aqui no NoPlay, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E apresento a vocês o mod de pássaro Olha que lindo, perfeito esse pássaro O desenvolvedor que modelou ele tá de parabéns Olha o tanto que ele é lindo, gente, muito bonito mesmo Aqui galera, tá vendo? Tá aí Esse pássaro lembra muito do periquito E também me lembro muito dessa música aqui ó Que som, que som é esse? Quem sabe o nome dele? Esse som é o som do periquito Periquito aqui Pra vocês adquirirem esse pássaro é só vocês virem aqui na espadinha de vocês E procurar o ovo de morcego Que é justamente esse daqui do lado do coelho e da vaca, como vaca Só vocês pegarem e também espalmar caso vocês estejam no criativo Mas vocês vão encontrar ele justamente em caverna e outros lugares que normalmente vocês encontram o morcego, tá? Esse pássaro é bem ágil, então se for pra vocês matarem ele, fazer alguma coisa, é meio difícil, tá? Pra vocês verem, ó Ele já vazou, já foi pra lá, nem tem como Matei um aqui só pra vocês verem se dropa alguma coisa Não dropa nada, tá galera? É bem simples a instalação desse addon É só vocês colocarem lá no resource packs Esse addon e pronto Já está instalado Mostrando aqui pra vocês opções Pacote de recursos que é Birds Addon by Coder Game Bom galera, espero que vocês tenham gostado Vai aparecer aí do lado esquerdo Pra quem não se inscreveu no canal Pra se inscrever no canal E também outros vídeos pra vocês assistirem aí embaixo Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e fui!